A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado foi a carne negra Que bom! A carne mais barata do mercado foi a carne negra Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir A carne mais barata do mercado foi a carne negra A carne mais barata do mercado foi a carne negra A carne mais barata do mercado foi a carne negra Que foi de graça pro presídio Ficou debaixo do plástico Que foi de graça pro emprego E pros hospitais psiquiátricos A carne mais barata do mercado foi a carne negra A carne mais barata do mercado foi a carne negra Quem fez, quem fez, quem fez história Segurando esse país do braço, meu irmão O cabra aqui não se sente revoltado Porque o revólver já está engatilhado E o brigador eleito Mas muito bem intencionado O nosso país vai deixando todo mundo preto E o cabelo esticado Mas sempre sobra o direito De algum antepassado da cor Brigar sutilmente pro respeito Brigar bravamente pro respeito Brigar pro justiça e pro respeito De algum antepassado da cor Brigar 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 A carne mais barata do mercado foi a carne negra A carne mais barata do mercado foi a carne negra A carne mais barata do mercado foi a carne negra A carne mais barata do mercado foi a carne negra A carne mais barata do mercado foi a carne negra A carne mais barata do mercado foi a carne negra A carne mais barata do mercado foi a carne negra E um Brasil mistiço, um Brasil negro. Brasil mistiço, Brasil misturado. É índio, é negro, é África. Somos negros, 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 negros. Eu sou negra!